Desculpa aí, mas o cara largou antes, porque não tinha jogo mais, chegou no final do jogo pra ele. Agora eu vou vingar o meu amigo Zé Carlos. Vai, vou mudar o jogo. Esse aqui é o vingador do Zé Rotado. Chegou o mestre aqui agora, Zé Rotado. Chegou o mestre, Zé Linha. A linha de Zé Linha, a linha de Zé Linha. A linha de Zé Linha. Não tem escravatória, não. Essa é a linha de Zé Linha. Ninguém escrava. E o cara aqui, o cara, o cara sopa. Essa linha de Zé Linha, ninguém escrava. Essa linha aqui é complicado pra jogar. Ele joga sem fio de neve, meu ouvido. Não dá colégio de xar, não. Essa linha aí é de xar, ninguém escrava. Aqui dá colégio de xar, bandido é polícia. Dá pra cima mesmo. Elevante e sai? Aqui é, levante e corre. Esse cara aqui. Caraca, liga, liga, liga. Esse pião aqui é pra ganhar correr. De toda a receita aqui, tu quer dar uma mudada ali. Tá bom, tá bom. Aqui tá tudo simpático. Dois a dois, tá aí, o Itú. Ou eu vou ficar o melhor do mundo, ou eu vou ficar o mais pago. O melhor do mundo é melhor. Esse nome é Lasega. Esse nome Lasega, esse é o alemão, bicho. Esse nome, ele é... Né? Bem poichinho, nossa. Só do Lasega. Lasega, muxo. Lasega. Lasega. Arachá, arachá. Arachá, arachá. Hein? O cara já tá fazendo tudo aí, senão eu... Mostra. Não, não. Entendeu? Eu tô com vontade de ir aqui. Aqui eu também. Pode tomar um balão de umas 5 pedras ou mais, né? É aqui, já jogaram aqui. Mas por que que aí tá ruim? Era aqui. Mas tá ruim por que aí? Eu queria saber por que que aí tá ruim, hein? Ele podia dar duas? Ele podia ir lá dentro. Agora sim. Ué, agora sim ruim, para aí, após. O que eu jogo, então eu não jogo. Ele não podia dar uma... Eu tô comendo essas 4 pedras que eu toco lá dentro. Eu sei que ele vai pegar o negócio. Calma, Lasega. Duas por uma e bem localizado usado. Beleza. Esse negócio localizado é a melhor coisa que tem. Todos os caras que estão bem localizados eu gosto. Dá pra dar conta pra agora. Mais uma? Olha o que é localizado. E bem localizado, hein? Ó, continua bem localizado você. Não vou nem mexer mais, não. Ele aí pega demais, não tem mais papo não. Isso aqui vai ser o... Desembega de empate? É, desembega de empate. Tudo é cheio. Tá querendo a terra, o que ele vai? Pra querer ter de força contra um plano. Cego. Isso aqui é Lasega, eu sou Lasega. É Lasega, eu sou Lasega. Pô, ele veio mesmo, rapaz. Tá, quer ver ele de novo? Isso aí, com certeza. Com certeza ele vai. Ah, eu não vou deixar não, eu tenho muita pedra. Eu vou deixar você passar. Eu vou avançar. Não, eu vou avançar perto do meu nível não, rapaz. Eu vou avançar. Fica avançador. O cara do meu nível... Eu vou avançar. O cara do meu nível... Eu avancei. O cara do meu nível não vai avançar perto do meu nível. É, Léo. É, Léo. Ah, Léo. Pelo sim, pelo não, eu vou jogar assim. Pelo sim, pelo não, pelo sim, pelo não, ah, não sai desse, calma, 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 calma que você vai ver. Tá barulho, tá doido, hein? Pô, calma. Pô, calma. Eu jogo muito, hein, Paulinho? Eu jogo mal pra caralho, gente, velho. Eu quero, perdi o jogo, eu quero que perdeu. Pô, pode ser, né? Ninguém tá vendo o agulha, como é que o senhor pode estar vendo? Aí. Mas calma que eu tenho outra coisa melhor ainda. Meu Deus. Meu Deus. Se o cara me der a dama aqui, você vai ganhar o jogo, Chaudinho. O cara vai ganhar o jogo aí, Chaudinho. O cara ganha o jogo aí, Chaudinho. Dama, Chaudinho, mais que ele ganha esse aí, tem que empatar, empatar por baixo. Tá jogando que ela zega. Já conseguiu dois a dois. Quase que eu ganhei, né? O que falou o que, Chaudinho? Eu não vi você falando nada. O que você falou aí, pô? Ganhou o jogo? Levantou os dois. Só mais um pra você, hein? Lá da casa.